Esse é o Acapso, e nós vamos falar agora da grana de 32 milhões de reais que o governo Lula despejou pra fazer propaganda dos 100 dias de governo. Propaganda do quê? Não teve nada nos 100 dias de governo do Lula? Um governo de merda que já nasceu morto? Enfim, esse problema, esse dinheiro todo foi jogado nas empresas de comunicação, principalmente a Globo, né? Pra tentar melhorar a imagem do Lula, e não resolveu nenhum dos dois problemas. Não resolveu o problema 1, que é resolver a imagem do Lula. Continua com a imagem de nada. E não resolveu o problema 2, que não conseguiu resolver o problema da Globo, que continua sem dinheiro. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Peter o Thor Gordo, deus do litrão. Peter gorfou, mas foi sábio e engoliu, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A notícia está aqui, o governo Lula gastou 32 milhões de reais com televisões em 3 dias só de propaganda que eles colocaram. 3 dias de propaganda no final das contas, e pra tentar fazer propaganda de quê? O governo não fez nada. Tudo que o Lula fez foi revanchismo de mudar nome de programa. Ah, mas ele reviveu o Bolsa Família. Caramba, o Auxílio Brasil está aí, é igualzinho ao Bolsa Família, só mudou o nome de novo, né? Ah, o Casa Minha Casa Minha Vida. É, o Casa Verde Amarela, a mesma coisa. Só mudou o nome dos programas, não fez nada de decente. Ao contrário, jogou a economia numa situação terrível, né? Num beco sem saída, a gente está prevendo uma recessão enorme. Isso só fez merda, né? Enfim, mas você sabe, esse negócio de fazer propaganda do governo não é bom só pra esse lado. Não é só pra tentar melhorar a imagem do Lula, não. É também pra dar dinheiro pras empresas de televisão, né? E a gente está sabendo que a Globo já teve aí mais cortes, né? O terceiro dia de terror, mais demissão na Globo. O tempo todo está saindo uma manchete de ator sendo demitido da Globo, né? Teve o caso aqui do Linhares Júnior, que também entrou com uma ação contra a emissora na Justiça do Trabalho, né? Enfim, aquele negócio que eu falo pra vocês. Esse negócio de demitir um monte de gente dá uma dor de cabeça danada. Aqui no Brasil é uma tristeza isso. Eu sou contra isso daqui, tá, gente? Eu não sei o caso particular. Se o Kyler Helms realmente teve uma injustiça muito grande com ele, é lógico, é justo que ele busque a reparação da justiça. Mas o que muitas vezes acontece nessas ações é simplesmente o cara querendo sacanear o ex-patrão, né? E aí, isso aí não é legal, não me parece legal. Não é algo que acabe ajudando no final das contas, né? Enfim, tem mais um monte aqui e parece que tem uma bomba que tá pra vir por aí do Agnaldo Silva. Agnaldo Silva não é um empregado normal da Globo. Ele é um dos caras que... um dos grandes responsáveis pela Globo ser o que é hoje, né? Ele é um escritor de novelas que já escreveu... Se você pegar todas as novelas da Globo, aquelas melhores, aquelas que deram mais audiência, que fizeram mais sucesso, era o Agnaldo Silva escrevendo a novela. Então ele é um cara que tem um know-how, ele é um dos pilares da Globo, né? Só que parece que ele tá chateadíssimo com a Globo, porque ele foi... a última novela que ele escreveu, ela não deu um ibope muito bom, e o pessoal acusou ele pelo ibope ruim e coisa e tal, acabou demitindo ele, e ele ficou chateadíssimo. Diz ele que tá preparando uma bomba, um livro que vai soltar uma bomba sobre a rede Globo aí, né? É, vamos ver como é que vai ser isso. Eu acho que não vai ser nada não, no final das contas ele gosta da Globo, ele vai fazer alguma revelação espalhafatosa só pra vender o livro, mas não vai ter nada demais. De qualquer forma, o fato é que os 32 milhões que o Lula deu pra Globo não resolveu nada. E não resolveu do outro lado também não, porque botaram... 32 milhões pra falar o quê? O Lula não fez nada, não ajudou em nada a imagem do Lula, e pior, né? Agora com essa viagem patética dele à China, em que ele não fez nada de bom, trouxe o quê? Trouxe emprestado 6 bilhões de reais. O que é 6 bilhões de reais, cara? 6 bilhões de reais não é nada. A Lei Rouanet já é 10 bilhões que tá previsto na Lei Rouanet. E antes que o pessoal fale aí, Ah, mas a Lei Rouanet quem paga é a empresa... Não, peraí, 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 peraí. A empresa paga isso e aí ela deixa de pagar imposto pro governo. Ou seja, é a mesma coisa que se o governo estivesse pagando, no final das contas, não muda absolutamente nada nisso daí. Então, no final das contas, sim, o governo abriu mão de 10 bilhões de reais por conta da Lei Rouanet e agora pega 6 bilhões emprestado. Que lógica é essa? Pra que isso, no final das contas, né? Enfim, não ajudou nem as emissoras, que continua todo mundo na pindaíba, e não ajudou o Lula também, que todo mundo continua vendo ele, o quão ruim ele é. Agora, o grande problema que o Lula tem é aquilo que eu falei. Ele tá gastando demais, quer gastar dinheiro pra caramba e sabe que não tem dinheiro. Vai ter que pegar mais imposto da galera pra roubar mais dinheiro da sociedade pra poder alimentar as boquinhas do PT, né? E aí que tá dando o problema. O pessoal já tá admitindo que a dívida vai superar 80%, que é uma marca bastante catastrófica em termos de dívida, relação dívida-PIB, ao final de 2026, mas, de novo, no governo Bolsonaro tava caindo a dívida. Agora voltou a subir e a previsão é de mais subida da dívida. Isso força o Banco Central a manter os juros altos, porque a dívida tá aumentando, o governo tá imprimindo dinheiro, né? Não pode fazer isso. Então, no final das contas, isso daqui é o problema do Lula. Ele não consegue resolver nem de um lado e nem do outro, nem a imagem dele, nem o problema das emissoras. E agora, olha só o que eles fizeram aqui. Sabe quem que é a culpa da dívida? Olha aqui, o pessoal já tá vindo com a narrativa aqui. A dívida bomba do Bolsonaro ameaça o plano fiscal do Lula. Porque, segundo eles estão dizendo aqui, os precatórios que Bolsonaro não pagou ano passado, agora Lula vai ter que pagar. Não que a dívida bomba e coisa e tal, né? Olha só, primeira coisa, primeiro que não é dívida bomba, porque tava todo mundo sabendo, isso foi amplamente discutido ano passado. Foi feito todo um processo de escalonamento dos precatórios, que era pra realmente pagar isso daí. Mas o que eles esquecem de falar, é que essa bomba aí, quem soltou de fato, foi o próprio PT, tá? Foram os governadores do Nordeste, que aprovaram um monte de precatórios na justiça, nos tribunais de justiça lá do Nordeste, porque são os tribunais de justiça que controlam os precatórios, justamente fizeram isso pra ter um monte de precatório pra ser pago em 2022, pro Bolsonaro não ter dinheiro no último ano dele de governo. Essa crise aí foi armada pelo pessoal do PT. Assim, o precatório, o que é o precatório? O precatório é quando alguém entra com uma ação contra o governo, o governo tem que pagar uma indenização pra aquela pessoa, o governo fala, olha, não tenho dinheiro pra pagar, tá aqui um papelzinho chamado precatório, dizendo que eu tô te devendo essa grana, um dia eu te pago. E isso é um absurdo, não deveria existir isso, eu concordo, o governo perdeu na justiça, tinha que pagar imediatamente o que tá devendo, é um absurdo ficar com esse negócio de precatório. Mas a verdade é essa, existe um mecanismo que os tribunais de justiça encadeiam o pagamento de precatórios, e daí o precatório é pago no ano seguinte, e coisa e tal, dentro de uma, em tese, dentro de um limite de possibilidade de pagamento. Então, quem armou esse negócio foi o pessoal do PT lá no Nordeste, aí isso bateu pra Bolsonaro, só que aí Paulo Guedes conseguiu desarmar essa bomba, conseguiu fazer um escalonamento junto com o Congresso e com o STF pra pagar esses precatórios parceladamente, e daí jogou uma parte pra esse ano. Nem jogou tudo pra esse ano não, tá? Porque, é lógico, Bolsonaro não faria isso, porque se ele ganhasse a eleição, ele teria que pagar essa coisa também. Não jogou pro ano seguinte não, ele escalonou, ele dividiu em parcelas pra ser pago ao longo do tempo. De qualquer forma, isso tá representando um aumento no pagamento que o governo tem que fazer, né? O Lula tá reclamando agora, mas quem arrumou esse problema foram os governadores do Nordeste, principalmente o Rui Costa. Pode chamar com o Rui Costa lá, pode ver que ele mexeu os pauzinhos lá no TJ da Bahia pra fazer essa coisa do precatório subir tudo em 2022 com o objetivo de sacanear Bolsonaro. De certa forma, sacanearam, né? Bolsonaro conseguiu desativar a bomba, mas ainda assim perdeu a eleição, agora caiu a bomba no colo deles. Eles vão ter que dar um jeito de coisar. Mas essa bomba aqui não é de Bolsonaro, não, meu amigo. Essa bomba aí é de vocês mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.